Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá desse andar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá desse andar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá Vai jogar a sua rede das duzentas para lá Pescar todos os ovos verdes, vai pescar em outro lugar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá desse andar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá desse andar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá Pescar todos os ovos verdes, vai pescar em outro lugar Com o nome de capoclinha, vai puxando a sua rede Tá bom pra ele cantar, tem rede amarelo verde Do verde azul desse mar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá desse andar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá Vou brincar do seu cantão, pelo acontecimento Vai ter peixe e camarão, lagosta que só testar Pegou bem a sua ideia, feixe e forte o peixe dentro E a partir desse momento, o meu povo vai pensar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá desse andar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá desse andar Esse mar, quem cantar mais forte que eu não tô escutando Como é que é? Esse mar é meu, leva, tá fraco, mais forte Esse mar é meu, leva, tem que ser mais forte Esse mar é meu, leva pra lá desse mar Esse mar é meu, certinho? Tanta um pouquinho mais baixinho pra gente escutar aqui Esse mar é meu, leva pra lá desse mar Mais forte, esse mar é meu, aê Leva seu bagulho pra lá desse mar Tá fraco, ele tá fraco Esse mar é meu, aê Leva pra lá desse mar Esse mar é meu, tá fraco a peça Quem tem aquele calouro paulista, quem tem? Esse, aê Leva pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu bagulho pra lá desse mar Esse mar é meu, leva seu bagulho pra lá desse mar Leva seu bagulho pra lá A CIDADE NO BRASIL